O Chevelha é um tipo de embarcação muito usado nos anos 30 pelos pescadores de Câmara de Lobos na pesca da espada, na altura movido a vela, hoje ajudado por um motor. São 7,60 m de comprido, tem 2,60 m de largo e meio metro de calado, ao ser aprofundado. Oferece segurança para fazer uma viagem destas? Tem, tanto que os pescadores aqui de Câmara de Lobos iam para o norte do Porto Santo pescar a 40 milhas para o Banco de Sáneas e a 60 milhas. E o mar que se encontrar ali será o mar que encontrar pelo resto da viagem. De qualquer forma, você também vai estar sempre em contacto aqui com a organização? Exato, tenho um sistema de rádio que de 4 em 4 horas vou fazer um contacto com a organização. Miguel Sai é o navegador solitário que se propõe levar a pequena embarcação, desde a Madeira até a Expo, num total de 520 milhas. Mas, experimentado em travessias solitárias, Miguel Sai conta muito com a meteorologia para levar a cabo esta sua missão. Os 5 ou 6 dias previstos para a viagem serão passados quase sempre de olhos bem abertos. Não vai encontrar o Adamastor. Tentar acordar o máximo tempo possível para fazer a vigilância, não é? Porque a qualquer momento pode aparecer um carca pela frente, algum tentaura, baleia, pode aparecer tudo uma uma coisa. Portanto, será tentar fazer o máximo no acordado e descansar o baleia. Sábado ou domingo próximos são os dias previstos para a chegada do Chaveira São João de Deus à Expo. Vai ficar ancorado junto da fragata Dom Fernando, ao lado de um outro Chaveira, já na exposição de Lisboa, desde o dia inaugural.